O Meia Hora foi ligado como um apêndice do Gia, a empresa da EGESA, que é uma empresa portuguesa, que está ligada, por sua vez, ao Banco Espírito Santo e está subindo a redenção em Portugal. Então, é uma situação complicada economicamente, a situação hoje no grupo EGESA não vai dizer, porque está dependente de uma situação econômica lá em Portugal, de uma maneira que a Oi também é ligada ao Banco Espírito Santo, que é um dos grandes assinistas da operadora de telefonia Oi. Bom, essa história, essa história em que você vender a manchete no memó, garante a tua receita diária. O Gia, que era um jornal que chegou a ter uma tiragem, na época do Chagas Freitas, esse que tem a Beatriz Solor, guardiando o arquivo dele, Chegou a tirar 300 mil exemplares, no princípio dos anos 70, quando ele era governador do antigo Estado da Guanabara. Ele era o jornal de maior circulação do país, mas era um jornal de maior circulação do país com circulação regional. O jornal não era distribuído fora da Guanabara ou da região metropolitana. Então, esse número, assim, é impressionante. Você pensar que a maior região metropolitana era São Paulo, e o jornal de maior circulação do país, tinha circulação restreita ao Rio de Janeiro, com a região metropolitana do Rio de Janeiro, não coisa lá. Para chamar a atenção. Pois bem, um dia hoje tira até 30 mil exemplares, e o maior tira 115 mil. Esses números têm uma detrasagem de três meses, três, quatro meses. Quando eu fiz o artigo lá para o Observatório da Imprensa, eu procurei me informar. Como hoje a gente tem uma curva descendente, descendente com um ângulo bastante forte, na circulação geral dos jornais do país e em boa parte do mundo, eu não sei se esses números hoje são atuais. Não sei. Então, esse é um dado interessante para você pensar. A questão de você conquistar o leitor a cada momento. E aí, é o bicho, é o bicho, as notícias de hoje estão animais. Estão animais, a gente tem o rato, o rato, o roedor treinado, fazia entrega de drogas em presídio. Outra, jibóia de dois metros, a favora a varador da zona sul. O nome da jibóia é o latorraco. Aranha, repara, jibóia, aranha, esses bichos não são escolhidos aleatoriamente. Eles têm um segundo sentido presente. Não quero fazer a canagem de discurso, mas é evidente. Traficante aflagrada com 241 gramas. Não são 240 gramas, eles dizem assim, são 241 gramas. Quem conhece a prevenção policial sabe que isso aqui é uma brinca inteira. Gramas de bagulho na perseguida. 241 gramas de bagulho na perseguida. Não cabiam mais, só 241. Onda finaliza. Aí tem lubrificante para homem preguiçoso. Essa matéria, gente, do Flamengo, que é essa moça aqui, dirige um blog de erotismo. Então, convida os jogadores que participaram da festinha, o bonde da Estelinha, para uma festinha com ela. E aí entra lubrificante. Detalhe, se você olhar a matéria, no caderno de esporte, não tem uma expressão, não tem uma referência a lubrificante. Não está entre aspas. Então, há um descompromisso com a verdade. Um descompromisso com a realidade. Não há nenhuma relação com isso. Qual é o problema desse jornal, a meu ver? Um, a Silva já falou. É essa coisa de você banalizar a violência, banalizar a morte. E, normalmente, a banalização recai sobre as camadas mais fortes da população. A maneira que você tratar um crime que ocorre na Zona Sul, ou mesmo na Tijuca, ou mesmo em outro lugar, a ilha do governador, é muito diferente da maneira como você trata o crime em uma área, em uma favela, na periferia de uma favela, em periferia da Zona Oeste, algo assim. Mas, eu acho que tem um outro dado mais grave, que é a ideia do Jornal Popular. Aí, eu discordo, a Silva vai pular, vai pegar o microfone, mas eu não considero isso Jornal Popular. Eu não considero isso Jornal Popular. Por quê? Porque o conceito de Jornal Popular é alguém que defende os interesses das camadas de trabalhadores. E o discurso de um jornal como o Meia Hora é o mesmo discurso do Jornal Hegemônico. É o mesmo discurso do Grupo, é o mesmo discurso da Folha de São Paulo, é o mesmo discurso do Estado de São Paulo. Que é a defesa da desigualdade, a impossibilidade de você questionar o Estado. Como é que eu provo isso? Vendo as editorias. Não tem matéria de economia nesses jornais. Aí você vai dizer que a economia é no campo da classe média, ela só afeta a classe média. Ué, quem é que fica desempregado? Quem é que sofre os problemas de uma crise econômica? É a população como um todo. Não tem matéria sobre isso. A gente vive com as maiores crises econômicas dos últimos 50 anos. Você não tem uma matéria sobre essa situação. E não precisa ser jocoso, mas você, pelo menos, mostrar a situação de uma pessoa que, de repente, foi vender uma revista por novela. Não tem recorrer com essa pauta, que pode ser doida, mas... Alguma coisa que mexa com isso, entendeu? Onde é que aparece o Eduardo Vinha nesse negócio? Não aparece. Onde é que aparece a Operação Lava Jato? Onde é que aparece a questão dos empreiteiros? O empreiteiro Lalao? O título bom, o empreiteiro Lalao. Onde é que aparece o cara do secretário que bateu na mulher? Essa é o secretário político. Isso não aparece. Não aparece. Assim como não aparece em nenhum jornal brasileiro, seja o Palet Pega, o Palet Pega, os três coisas assim que tem. O VATAP Globo, o VATAP Globo, Estado e Folha. A questão dos juros. Nós estamos fazendo um ajuste fiscal. Estamos tendo um corte brutal em saúde e educação. Eu não estou querendo fazer um projeto político, não, tá? Mas é um corte muito brutal nessas duas áreas que afetam. Particularmente as populações pobres. Nós pagamos de juros 41% da nossa arrecadação. Nenhum jornal disso. Então, se você tivesse um jornal popular, eu não digo nem questionar isso, mas pelo menos dizer que nós pagamos 41% de serviço da dívida. O jornal mais próximo do jornal popular que a gente teve no Brasil, foi a última hora da Revolução Milbares, que é de 1951. Por coincidência, o ano de criação do dia que gerou o Meia Hora mais tarde. Porque aí sim, aí você tem um jornal que, pelo menos, leva à discussão dos conflitos de classe, das diferenças de visão de mundo, de interesses. Então, por isso que eu acho que um jornal com esse perfil do Meia Hora é um jornal conservador, extremamente conservador. Claro que a gente não vai achar que só porque fala de sexo não é conservador, existe coisa mais conservadora do que a visão de sexo. E é um jornal, não é à toa, que é produzido por grandes empresas, por grandes empresários. Por que esse jornal não saiu antes? Primeiro, são duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, porque o Arit Carvalho, que é o pai da Gigi, era um empresário que tinha trabalhado com o Brizola Gaúcho, tinha brigado com ele, tinha sido diretor da última hora em Porto Alegre. E o sonho do Arit Carvalho sempre foi ter um jornal de prestígio no Rio de Janeiro. Então, era uma forma de entrar nas altas rodas dos empresários de comunicação. Não existe coisa mais atrasada na burguesia brasileira do que dono de jornal. Dono de jornal. Isso que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, um empresário que tem uma grande soma de recursos, a perda de morrer, ele doa aquele dinheiro para uma fundação, para perpetuar o seu nome. Tá bom, claro. Lá tem boa soberança. Lá você paga um valor alto de soberança. Aqui não. Aqui esse projeto de taxação de herança está... O PT prometeu colocar esse projeto e simplesmente manteve o projeto na cadeia. O PT, o PT, o PT, o PT, o PT, o PT.